Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de eterno e flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui Tudo o que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Toma essa canção como um beijo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração de eterno e flerte Adoro ver-te Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do Rio Tensão flutuante do Rio As ondas dos mares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Tensão flutuante do Rio